A Copa do Mundo começa há pouquíssimos dias. Porém, o vidente inglês, Joaquim Clemen, já sabe quem vai levantar a taça, e a notícia não vai agradar nem um pouco os brasileiros. Segundo o Profeta, a Argentina irá conquistar o tricampeonato no estádio Lusail no dia 18 de dezembro. Ficou curioso? Fique aqui que vou te contar essa história detalhadamente. Meu nome é Ricardo, sou o novo integrante do canal, e esse é o Fatos Curiosos. Clemen é corretor da Bolsa de Valores na Inglaterra e ficou famoso por acertar os campeões dos mundiais de 2014 e 2018, Alemanha e França, respectivamente. Ainda cravou que os hermanos vão eliminar a Espanha na semifinal e vencer a Inglaterra na decisão. Mas como ele prevê o campeão? Para chegar à resposta, o corretor considerou a força da equipe somada a variáveis socioeconômicas, população e o PIB, produto interno bruto. Clemen, no entanto, foi sincero caso erre o palpite e já tem uma desculpa pronta caso a equipe comandada por Lionel Scaloni não conquiste a taça em dezembro. Abre aspas. Desde que estou em serviços financeiros, se é uma coisa que aperfeiçoei, é como encontrar desculpas para previsões erradas. Se estou certo, é habilidade, e se estou errado, é culpa de outra pessoa, disse Clemen. A Copa do Mundo de 2022 começa no dia 20 de novembro com a partida entre Catar e Equador no estádio Albaic, em Alcor, no Catar. A bola rola. Após a cerimônia de abertura a partir das 13 horas, horário de Brasília, o Brasil estreia apenas no dia 24 de novembro. A seleção encara a Sérvia, no estádio Lusail, que também será palco da grande final, a partir das 16 horas, horário de Brasília. Totalmente baseada em princípios de sustentabilidade, a cidade de Lusail vai ter um sistema de gerenciamento de mobilidade urbana, em que sensores nas ruas vão oferecer informações de trânsito, vagas de estacionamento e horários de ônibus e metrô em tempo real, além de resfriamento tubular que leva água gelada da marina local a quase mil prédios, por meio de 175 quilômetros de tubulações subterrâneas. Quero saber de você. Está ansioso para o início dessa Copa do Mundo? Você está torcendo para o Brasil ser campeão, ou para que o que disse Joaquim Clemen se conconcretizar? E esse foi o vídeo de hoje pessoal, obrigado por assistir a minha estreia aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no Fatos Curiosos e deixe aí nos comentários para qual seleção você vai torcer nessa Copa do Mundo. Até breve meus amigos. Abaixo dele, ele não chuta nem com tanta força, né? Olha lá, a dancinha tinha parado. Olha lá.